Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Vocês que viram o primeiro vídeo da série, os destaques de 2020, desse curto período que ainda teve os jogos do Atlético. Um Atlético que perdeu a decisão da Supercopa para o Flamengo, começa bem o Campeonato Estadual, fez boas partidas, outras nem tanto, deixou a última impressão meio complicada, ali naquela derrota acachapante para o Curitiba, né? E na verdade hoje vem com uma campanha de uma vitória e uma derrota, uma campanha, enfim, cumprindo ali a função do que a gente imaginava. Três pontos, um jogo em casa, um jogo fora de casa, beleza. Mas quais são os jogadores que não vêm rendendo tão bem, vêm rendendo abaixo da média e isso vem atrapalhando um pouco o Atlético, né? O primeiro nome que eu trago é de um jogador que precisa muito do sistema físico dele, para desempenhar um bom futebol, por isso que costuma começar mal as temporadas, e ir crescendo, enfim, encerra muito bem, mas não começa tão bem. E o nome do Wellington aparece. O Wellington que é um jogador que chegou, dominou a posição ali, aquela base do meio campo, ou seja, joga o Wellington, joga dois rodas na frente do Wellington, então é um cara que protege muito a área do Atlético. E hoje é um Atlético mais vulnerável do que a gente encontrava os últimos dois Atléticos, que eram Atléticos muito fortes, que ficavam mais com a bola. Esse Atlético é diferente, é um Atlético que precisa saber se defender muito bem. Então essa proteção da área é muito importante. A gente vê a movimentação que o Dorival Júnior vem fazendo, a escalação, enfim, a posição dos outros jogadores do meio campo, ele conta com menos ajuda. Tanto o Eric quanto o Cittadini costumam ficar muito distantes do Wellington, isso atrapalha certamente seu desempenho. Mas mesmo assim, vem chegando atrasado nos lances, vem, enfim, fazendo faltas, vem deixando a desejar ali naquela função, não vem protegendo muito bem a área do Atlético. Os dois zagueiros que costumam ser Thiago e Vambu. Contra o Penharon foi muito bem, mas nos outros jogos realmente não conseguiu render aquilo que a gente já viu o Wellington rendendo. Que o Wellington chegou ao mal do Vasco, a gente não esperava que o Wellington pudesse render o que já rendeu no Atlético. A torcida do Vasco comemorou quando ele chegou no Atlético, mas começa esse ano de maneira um pouco mais devagar. Não tem um concorrente ali pela posição. O Eric pode fazer ali, você tem o Léo Gomes até fazendo um bom campeonato estadual, mas não existe essa concorrência direta. Então o Wellington, o Léo pode até chegar a esse patamar, mas por enquanto não faz. Então eu vejo o Wellington com a necessidade de desempenhar um grande futebol, pela importância da posição e por não ter um concorrente. Então não dá pra... Vem pro banco aqui o Wellington, os dois, três jogos, e bota fulano, porque não tem fulano. E ele não vem bem, de verdade. E esse é o primeiro nome. E o segundo nome é o outro jogador que atua ali na meiuca. Então isso mostra como o setor, enfim, precisa de jogadores numa fase melhor. O segundo nome é, eu cito o nome de Eric. Um jogador que costuma ser substituído por Dorival Júnior. Um jogador que existia muita esperança com a saída do Bruno, ele dominasse a posição. Mas a questão é, a questão é simples e não a culpa do jogador. O Bruno é um jogador extra-classe, é um jogador que faz muitas funções, inclusive a de dominar o jogo, ser o critimista do Atlético. O Eric não consegue fazer essa posição, faz outras funções muito bem, mas essa não é o caso. Isso atrapalha o desenvolvimento do Eric no time titular do Atlético. Afinal, um meio campo com o Wellington Cittadini, tinha o Bruno Guimarães ali, tinha um funcionamento. Com o Eric, tem um funcionamento completamente diferente, ainda não encaixou, ainda não oferece tantas chances para o ataque do Atlético. Então muita gente fala, ah, falta criatividade. Mas é um meio campo que pressiona mais, é um meio campo que povoa melhor o jogo. Mas, enfim, poucas qualidades que o Eric tem, que o Bruno não tenha também. Então existe essa questão do comparativo, da memória efetiva do torcedor do Atlético, que é muito grande em relação ao Bruno Guimarães. E existe também esse mecanismo do meio campo, que ainda está muito debilitado pela falta de função. Hoje o Atlético, no seu elenco, seja de aspirante, seja de sub-20, enfim, não tem um ritmista. E não dá para esperar que o Eric faça algo que ele não consegue, que nunca demonstrou isso. O Eric nunca falou, eu posso fazer essa função. O Eric nunca demonstrou que eu posso fazer essa função. Mas, por uma sucessão natural, acabou assumindo a vaga do Bruno, mas isso atrapalha o jogador e pode queimar um grande jogador. O Eric fazendo, por exemplo, a função do Cittadino, do Wellington, acho que super renderia. Mas o que se espera do Wellington, o que é aquela questão de expectativa e realidade? O que se espera do Eric, na real, não vai sair. Porque não é um jogador que faça essa posição. E é uma posição difícil, é uma posição que até a seleção brasileira tem dificuldade de escalar o Nelly. Então, enfim, vai ser muito difícil para o Eric fazer essa função. E vai ser cada vez mais difícil manter o Eric ali, já que ele não consegue entregar. E vai acabar queimando o jogador. Então, bota o Eric ali numa segunda colocação. Mas, retificando, não é culpa dele. E na primeira posição, o jogador que menos entrega, que vem pior do time do elenco, do Dorival Júnior, eu cito o Márcio Azevedo. Eu sou um dos grandes defensores de Márcio Azevedo. Recebo até alguns haters aqui me dignando por isso. Acho que é um lateral que te entrega mais do que muitos laterais no futebol brasileiro entregam. Mas o 2020, enfim, de muitos erros individuais, parece que está com aquela nuvem negra. O Márcio, que vinha mal antes da parada para a Copa América no passado, voltou outro jogador. Mas volta a ser um jogador que, enfim, entrega muitos pontos, entrega muitas situações. Acho que tem uma cobertura um pouco deficitada pela falta de aptidão defensiva do Carlos Eduardo. O Rony já marcava melhor do que o Carlos Eduardo. Participava melhor desse sistema defensivo. Porque o sistema defensivo não é só linha de defesa, é como o time defende. O Rony defende de uma maneira, o Carlos Eduardo defende de outra e deixa o Márcio mais vulnerável. Mas realmente, não é uma boa fase do Márcio Azevedo. Vem entregando muito pouco ofensivamente e vem entregando muito para os adversários defensivamente. Mas você acha que um jogador com essa parada pode ver onde estava errando e potencializar o seu futebol que a gente sabe que tem acabou sendo um jogador muito importante na conquista da Copa do Brasil do ano passado. E confio que pode voltar a ser muito importante nesse time de 2020. Então eu recebo muitas críticas aqui nos comentários sobre o Dorival, sobre o time do Atlético. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, gente? A maturação de um time demora. Qualquer time no mundo não encaixa e vai jogar bola. O Dorival perdeu muita gente boa que tinha no elenco do Atlético. O Atlético começa um novo ciclo apostando em muitos jogadores jovens. Gastou muito dinheiro para ter esses jogadores jovens. O Dorival já tem uma base. E agora é encaixando, é preenchendo com esses jovens, com os reforços que chegaram, para voltar a fazer uma engrenagem muito forte. A engrenagem do Atlético precisa voltar a entrar em sintonia. Mas isso, o Dorival Júnior precisa de tempo. E essa pausa colocou todo mundo ali no mesmo patamar. Fala com todo mundo da Série A, da Libertadores. Então ninguém vai se sobressair fisicamente. Então essa remontada do Atlético vai precisar acontecer ainda com mais paciência. Então veio de um time para 2021. Sabia que era um time com potencial de crescimento muito grande em 2020, mas essa parada prejudica muito. Já falei algumas circunstâncias que podem favorecer o Atlético. Um elenco jovem, um elenco vasto. O Dorival Júnior pode calar quase 50 jogadores, usando base, usando aspirantes. Mas acho que é um time que vai decolar mesmo na próxima temporada. E a maioria dos times vai ser isso. Vai ser difícil achar um time que ainda vai fazer um 2020 muito grande. Então é isso. São jogadores que têm muito a entregar e não estão entregando muito. Então a gente faz esse post, até com uma certa dor no coração. Porque é difícil falar de jogadores que foram tão importantes num passado recente. Mas hoje realmente estão entregando muito. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto. Vamos.